... do Fluminense. Muito bem, recomeça com igualdade em 13 pontos. Tentativa aí da Mayra. Não tava no ângulo tão legal pra bater essa. Mayara, chegou um pouquinho atrasada nessa. Olha o bloqueio! O bloqueio tava em cima. Pegaram a Jusciele. 14º ponto do Fluminense. Já o segundo ponto de bloqueio da Mayara. De novo, a mesma movimentação que ela faz. É o segundo ponto em cima da Jusciele dos quatro do Fluminense. Chegou um pouquinho atrasada nessa. Olha o bloqueio! É o segundo ponto de bloqueio da Mayara. De novo.